Shalom família, bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal, espero que vocês estejam bem, eu estou bem graças a Deus E olhem quem voltou o celular, vão ver a qualidade já mudou, né? Graças a Deus conseguimos consertar Porque eu tinha falado para vocês que o celular entrou na água, então tinha parado de... Quer dizer, eu ligava o celular e estudava várias tardes, então graças a Deus ontem O pai da Osana foi, consertou, mandou consertar essa parte E enfim, eu já estava aqui a começar a fazer uma coisa que eu queria muito compartilhar com vocês E já ia esquecendo de gravar Lá no Instagram eu postei para vocês que eu tinha mandado, eu tinha comprado umas cortinas Então já faz uns dias E eu estou a montar aqui Então eu quero mostrar muito para vocês as cortinas, eu gostei Enfim, sem falar muito, eu vou aqui mostrar para vocês, vou compartilhar com vocês o meu dia E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem este vídeo e vamos a isso O salva a todos, está aqui O amoroso Cristo Então vocês vão andar aqui, está tudo bagunçado Então eu ainda dormi no quarto Toalha, tudo De qualquer jeito Mas as cortinas são essas aqui Deixa eu mostrar para vocês Ai, é muito pesado Muito pesado Ai ai Então eu comprei Essa aqui, eu escolhi essa aqui Então vamos ver, né Não são novas, são segunda mão São de fardo Tá Isso aqui é bem pesado E essa aqui vem com Isso é uma mão de black Não é blackout É tipo cortina dupla, né Não é um único tecido É bem pesado Isso aqui eu resolvi deixar para a sala Então vamos ver E tem Essas aqui São quatro Aqui são duas Essas são quatro Que eu resolvi pegar duas para o quarto das crianças E duas para mim Para aqui no quarto Só para tapar, né Por exemplo aqui Como nós colocamos Essas chapas Por enquanto E aqui Eu também costumo tapar Com alguma coisa Quando não preciso de iluminação, né Então Eu já montei Isso aqui Aqui Olhem como ficou Eu coloquei três pregos Um ali Um aqui E outro ali E essa cortina Eu coloquei Assim desse jeito E agora Eu vou colocar A outra cortina daqui Tipo sempre que eu quiser abrir Ao invés de empurrar Essas coisas Então por isso que eu estou a fazer pessoalmente Para ter alguma coisa de fazer Então é isso A gente está cansado Você já está E esperar a promessa Que eu quis Seguir Gente Olhem como ficou Já montei aqui Ela não é comprida Eu quando levei Pensei que fosse chegar até Embaixo Mas Me enganei Porque eu vi pelas fotos Então Eu confundi o tamanho Achei que fosse comprida Mas Por enquanto dá Para estarmos a usar Agora vou procurar pregos Para poder montar Essas aqui na sala Não sei como é que vai ser Porque eu já não tenho pregos Mas eu vou conseguir Até já Promover Talvez tão difícil Você acha Esperar em Deus Mas que a força Vai andando certo Pois saiba que Deus Está observando a tua vida Ninguém chega a ter a prometida Sem passar pelo deserto Espere no Senhor Suporte esta aprovação Quem sabe já esteja no final Não pense agora em desistir Melhor me faça insistir Tão perto está Tão perto está Nessa porta se abrir Eu esperarei em ti Senhor Eu confio só em ti Senhor A qualquer momento A vitória chegará E o que já sofri Não foi em vão Passarei pela provação Mas não perco a minha atenção Hoje não conseguiu Eu vou desistir Também já coloquei aqui No quarto das meninas Vejam só como ficou Estava bem difícil Aqui foi muito difícil de eu colocar Mas enfim Graças a Deus consegui Aqui como não tem janela A gente colocou esta esteira E esta lona aqui Que é para evitar de entrar Muito frio E agora com as cortinas Fechadas Vão ficar assim Vamos ver Talvez tão difícil Você acha esperar em Deus Mas creia você vai andando certo Pois saiba que Deus está observando Sabe, cortina é dar outra cara para o ambiente E aí Então agora eu vou Arrumar essa bagunça Aqui no quarto Gente eu sou assim Sempre que eu arrumo Eu desarrumo Eu posso até arrumar Tipo A roupa hoje E a seguinte Já está tudo desarrumado Por exemplo aqui Essa toalha Tem essa toalha aqui Está seca Não está molhada Tem essa camisola Que eu uso Quando estou aqui dentro de casa Tem essa blusa Que eu usei ontem para sair E eu vim Tirei roupa E logo joguei aqui A Osana veio E deixou esse vestido dela Que está sujo aqui Só que o bom É que o que está em cima Está sujo Então como tem esse pano aqui Que protege as malas Então Epa É a vida Aqui tem essa calça Também está suja Essa blusa aqui Que eu comprei para minha mãe Comprei ontem Sim Então Comprei essa blusa aqui Para ela Então Estou para lavar Também Comprei Toalha Para Osana Uma toalhinha Para Osana Isso aqui É da Bia E O que mais? Ah Também Deixa eu colocar O tripé Para vos mostrar Também mais coisas Que eu comprei Toalhas Aliás Então Eu estava Para vos mostrar Essa blusa aqui Que eu comprei Para minha mãe Deixa eu pegar bem Para vocês poderem ver bem Eu mal que vi Essa blusa Logo pensei nela Como ela é fortinha Então Vou ficar dentro de casa E Também Essa toalha aqui É pequena Para Osana Se limpar Ao sair do banho Comprei essa aqui Para mim Cor rosa É bem grande Essa Bem grande Então Comprei mais uma Que está lá do outro lado E a família É isso É isso É isso Que está lá do outro lado Que está lá do outro lado Amém A qualquer momento A vitória Chegará Amém Como já sofri Não for em vão Passarei pela provação Mas não perco a minha atenção Porque no Senhor eu vou perseverar Eu esperarei em ti, Senhor Gente, eu voltei aqui com vocês Acabei fazendo essa pequena mudança aqui As tábuas estavam dali, né? As madeiras E eu tirei elas, coloquei aqui Porque uma inscrita me chamou a atenção Que era melhor deixar como estavam antes Deitadas lá no quarto das crianças Então eu deixei aqui mesmo no meu quarto, deitado Enfim E estou agora fazendo a armação Coloquei a cama aí pra aquele lado E vamos ter mais passagem por aqui, tá vendo? Então agora estou a tirar muita coisa que estava aqui no quarto Isso aqui Pra desfocar Isso aqui é o que eu uso pra tapar aí na janela Esse saco e essa coisa aqui Quando já anoitece Então aqui tem coisas Essas coisas não vão ficar aqui Só coloquei aí pra apoiar Que era pra eu poder varrer E começar a colocar as coisas no lugar Então eu já comecei colocando ali A mala O cesto de roupa E o cesto de roupa suja E agora vou colocar aquelas coisas Ali naquela mesinha E aí Eu creio Eu creio na Bíblia Sagrada Eu creio, eu creio, eu creio Sim, creio em toda palavra Eu creio, eu creio, eu creio Eu creio na Bíblia Sagrada Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio Sim, creio em toda palavra Eu creio que antes da vinda Aleluia Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio Eu creio na Bíblia Sagrada Eu creio, eu creio, eu creio Sim, creio em toda palavra Eu creio, eu creio, eu creio Gente, eu já terminei de arrumar o meu quarto Eu não vou falar nada Vou mostrar pra vocês cada detalhe Mas sem falar nada Apenas vou passar aqui um louvor bom Pra vocês apreciarem o meu quarto Enquanto a escutar uma boa melodia, tá bom? Então vamos a isso Eu creio, eu creio, eu creio Eu creio na Bíblia Sagrada Eu creio, eu creio, eu creio Sim, creio em toda palavra Na pré-apresentação Da noiva o profeta viu Tu as voltei, mocinha Tentando, saindo de linha O profeta então gritou Eu creio, eu creio, eu creio Aquilo que o anjo falou Eu creio, eu creio, eu creio Eu creio na Bíblia Sagrada Eu creio, eu creio, eu creio Sim, creio em toda palavra Eu creio, eu creio, eu creio Eu creio na Bíblia Sagrada Eu creio, eu creio, eu creio Sim, creio em toda palavra Eu creio, eu creio, eu creio Eu creio na Bíblia Sagrada Eu creio, eu creio, eu creio Sim, creio em toda palavra O mundo é mau, sim, é mau Meu irmão Viva como o Senhor te orienta Não nos desviei das palavras da minha boca Pra completar, eu coloquei esse meu tapete Que vocês já conhecem E eu já terminei aqui com meu quarto Eu estou bem satisfeita Estou muito feliz Estou bem tranquila com o quarto assim como está Bem, bem, bem contenta mesmo Só o que eu quero é aumentar Isso aqui é shampoo, né? Como vocês sabem Eu mesma faço os nossos shampoons aqui em casa Então, vocês podem se perguntar O que é isso? É shampoo E eu estava a dizer A única coisa que eu quero aumentar São cremes pra corpo Pra encher aqui Essa aqui é menos Mas estamos a usar todos aqui em casa Estamos a usar todos Eu gostei muito dessa marca Primeiro eu usei aquele creme Da cor creme Então agora compramos esse aqui Eu gosto de tudo que é masculino Tipo cremes, rolons, perfumes Até perfumes eu gosto Mas agora eu quero usar os femininos Vou passar a usar os femininos agora Então vou comprar Assim vai ter do meu esposo E vai ter meu Pra encher aqui Estão a ver, né? Então é isso, família É isso Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça do like Se inscrever aqui embaixo Se você que é novo ou nova Seja muito bem-vindo Muito bem-vinda Espero vocês no próximo vídeo Deus abençoe a cada um de vocês Tchau